Olá, meus irmãos, povo de Deus, você que é apaixonado pela Palavra de Deus, mais uma vez, eu, pastor Vanderson Medeiro, trazendo para vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus. Antes de começarmos esta reflexão, verifica aí se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, nos ajude se inscrevendo, compartilhando e curtindo esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançada pela Palavra de Deus. E a temática da reflexão de hoje é A Graça de Deus na Genealogia de Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus capítulo 1. Exatamente, vamos dar exemplo, pelo menos, de sete pessoas que estão, são muito mais, mas eu quero apenas falar de sete personagens que estão na genealogia de Jesus, que pela lógica humana não faz sentido algum estar na genealogia de Jesus Cristo. Ficou curioso? Então, vou pedir para soltar a vinheta e logo após, vamos aprender? Solta a vinheta, por gentileza, e vamos para a reflexão de hoje em nome de Jesus. Bom, queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, eu quero tirar como base, apenas como base, Evangelho de João capítulo 1, verso 16, que está escrito assim, Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Exatamente, todos nós recebemos pela sua plenitude, a plenitude de Deus, a plenitude do Senhor Jesus, graça sobre graça. O que é graça? A palavra mais conceituada e mais conhecida é um favor imerecido, um favor que Deus fez para com todos nós, com toda a humanidade, sem nós sermos merecedores. Seria basicamente isso que é graça. Bom, em Mateus capítulo 1, há uma genealogia muito gigantesca. Há muitos nomes aqui citados, eu não vou ler, em Mateus capítulo de número 1, verso 1 em diante, a genealogia é muito grande. Só na genealogia cabe aí 17 versos, só para identificar a genealogia de Jesus Cristo, registrada pelo evangelista Mateus. Se não, ia levar muito tempo aqui, mas eu quero usar apenas, eu anotei sete personagens aqui, para nós entendermos o que é graça. Bom, olha lá, esses personagens entraram na genealogia, na listra, agraciadas por Deus através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Alcançaram a graça de Deus através de Jesus Cristo. Bom, primeira pessoa é Tamar. Quem era Tamar? Tamar, ela coabitou com o próprio sogro Judá. Olha só, Tamar coabitou com o próprio sogro chamado Judá, aonde teve dois filhos com ele, cujo nome era Pérez e Zera, ou Pérez e Zerá. Bem, veja bem, Tamar, que coabitou com o próprio sogro, fazendo o que aqui na lista, na genealogia de Jesus Cristo. Outro exemplo, Raabe. Quem era Raabe? A conhecida prostituta da cidade de Jericó. Uma prostituta, uma meretriz. O que ela está fazendo aqui na genealogia de Jesus Cristo? Outro personagem, Ruth. Ruth não mostra características negativas na vida dessa mulher, mas pela sua descendência, a sua origem. Ruth era uma moabita. E quem era moabita? Quem era moabe? Qual é a origem de moabe? Lá no início da Bíblia, aonde as duas filhas de Ló deitaram com o próprio pai para continuar a procriação. Olha só que coisa absurda. Deitaram com o próprio pai e geraram filhos. E um deles chamou-se Moabe. E aí vem a descendência de Moabe, os moabita. E Ruth fazia parte dessa descendência. O que Ruth está fazendo aqui? Uma moabita na genealogia de Jesus? Vamos dar a resposta no final, o que seria isso? O outro personagem, mais três personagens. Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas. Mas se está falando de Abraão, se está falando do pai da fé, tudo bem. Mas veja bem que Abraão, Isaac e Jacó caíram na mesma fraqueza que era a fraqueza da mentira. Os três mentiram. Abraão mentiu que Sara era sua irmã. Isaac também mentiu que Rebeca, que mentiu que sua esposa era sua irmã. Jacó foi um grande enganador. Você conhece toda a história. Enfim, o que que Abraão, Isaac e Jacó também estão fazendo parte da genealogia de Jesus? Vamos dar a resposta no final, o que é isso? Sétimo e último exemplo, Roboão, filho de Salomão. Você conhece todo o seu contexto histórico. A sua atitude trouxe divisão dos reinos diante do seu reinado. E muita outra história, muitas outras características e biografia de Roboão. O que seria isso? Eu resumo dizendo, veja bem que eu citei aqui. Tem mais. Sete personagens que pela história, pela sua biografia, pelos seus testemunhos de vida, pelas suas atitudes, humanamente dizendo, esses não mereciam, por assim dizer. Pela lógica humana, não poderia estar aí na lista da genealogia de Jesus Cristo. Eu concluo dizendo, o que eu aprendo com isto? Isto nada mais é do que a graça. Exatamente, a graça de Deus em Cristo Jesus. João 3,16. Se não me falha a memória, está escrito. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tem a vida eterna. Diz o apóstolo Paulo que todos nós, todos os seres humanos, após o pecado entrar no mundo, todos estávamos condenados à morte eterna. Em outra tradução, na realidade, condenados para o inferno. Mas Jesus Cristo voluntariamente, ele aceita ser enviado pelo Pai e voluntariamente Jesus se entregou na cruz do Calvário para que toda a humanidade seja o mais vil pecador, seja o pior criminoso, o pior assassino, homicida. Mas se ele se arrepender, reentregar a sua vida a Jesus, ele alcançará também esta graça que todos esses homens do Antigo Testamento alcançaram. Todas essas pessoas, e muito mais, desde Adão até o último ser, que se arrependesse, entregar para Jesus, alcançará a graça. Detalhe, e não vai estar na lista da genealogia de Jesus, mas vai estar escrito seu nome no Livro da Vida, que está registrado em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, registrado por João na ilha de Pátimos. Esta é a reflexão de hoje. A graça de Deus na genealogia de Jesus Cristo. Você também pode alcançar esta graça. Basta você querer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador e fazer parte desta família abençoada, a família, o povo de Deus, os verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. Esta é a reflexão de hoje. Até o próximo vídeo. Que Deus possa continuar abençoando as vossas vidas. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.